Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou o mês de março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Os números são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e mostram recuo de 11,4 para 11,1% na passagem de fevereiro para março.